Em cada projeto aqui para Santa Rita, abrir secretaria de comunicação, secretaria não sei mais do que, mas assim. Hoje tem a secretaria da agricultura familiar que está desdeixada. Hoje nós não temos secretário da agricultura familiar, nunca esteve nessa gestão. Então o prefeito tem que tomar um compromisso com a agricultura familiar. Hoje nós temos 350 pequenos produtores no nosso município. Hoje você tem esse maquinário, caminhão que tem no nosso município, é através da agricultura familiar. Então o prefeito tem que acordar nessa parte e valorizar a agricultura familiar também. Ele tem que ver o lado da agricultura familiar, porque ele vai para três anos de mandato dele, ele ainda não valorizou ela. Ele ainda não valorizou ela, porque ele não tem coragem de ir nem no assentamento hoje para chegar lá para fazer nada. Ele não teve coragem de pedir voto para um deputado dele na zona rural, na Agrovila, Chico Moleque, nessa turma ele não teve coragem. Por que ele não teve coragem? Porque ele não foi capaz de fazer nada lá para os pequenos produtores. Agora eu quero que ele venha pessoalmente comigo e fala se ele teve coragem de fazer. Então eu peço, prefeito, está na hora de você acordar e valorizar os pequenos produtores. Valorizar essa sociedade que está retirada aqui a 50 quilômetros, que esse final de semana eu vi você passando na AGO. Por que você não passou por dentro na Agrovila para você engaixar sua caminhonete na primeira ponte que tivesse? Ou você não teve coragem de passar, porque sua caminhonete não passava lá. Mas os pequenos ficam se arriscando passar, porque outra hora não tem localidade. Então isso é um desrespeito com a sociedade, porque do Tifim que eu fui lá, sentar com aquela comunidade, porque você teve coragem de passar lá, quando você pegou a gestão, porque lá tinha estrada para você poder andar. Lá tinha estrada para todos os prefeitos andarem. Agora fala que não teve, prefeito, fala para mim que não teve estrada para você andar. Agora vocês têm um negócio de falar, está bom, está bom de onde? Porque vocês não vão lá, porque quem vai lá vê que não está bom. Porque tem estrada lá que não passa nada a não ser avião. Então isso é um desrespeito com aquela comunidade que está lá. Há muitos anos, lá praticamente é uma cidade que tem ali. Ali é um programa que agora, dia 14 de julho, todo mundo pagou suas terras para o Banco da União. Lá não é invasão de terra não, prefeito. Lá é um trem que tem compromisso com o governo federal. É onde vem esses maquinários para o nosso município. E você ainda tem coragem de sair e topar com o senador, topar com isso, e falar em agricultura familiar, que eu tenho certeza. Mas eu acho que o senhor tem que valorizar aonde é o pequeno está também. Aonde está o pequeno e o grande, o senhor tem que valorizar. O senhor tem que valorizar a cidade? Tem. Mas tem que valorizar a zona rural também? Tem. Porque de lá que vem o mantimento. Cadê? Hoje teve uma crítica aqui da feira de caçamba, de limpeza, de arrumar uma pessoa para limpar a feira. Ou a primeira dama não sai de lá postando as coisas em Goiânia, aonde ela está. Por que ela não posta a chujeira lá da feira? Posta. Posta a chujeira lá da feira. Eu sou um vereador que eu falo. O que eu tiver de falar, eu vou falar. Porque meu papel é fiscalizar e falar sim. É fiscalizar, cobrar e falar. E eles são obrigados a fazer.